Bom dia! Mais um sábado aqui na sua companhia, por você. E hoje um bate-papo na nossa entrevista com o infectologista Dr. José Wilson Zangerolami. Nós vamos falar sobre a dengue, que é uma coisa que vem preocupando, vem aumentando, então vale a pena você aguardar. No nosso quadro Receita saudável, a Vitória já está aqui na nossa cozinha preparando os ingredientes. Hoje ela trouxe para você uma torta de maçã light feita na frigideira. Facinho de preparar e muito saborosa. Na atividade física, exercícios para você fazer com uma bola. Na sua casa utilizando uma bola, você tem muitos exercícios para fazer, ok? E no quadro Tirando as suas dúvidas, o Dr. Flávio Imunologista responde a seguinte pergunta. Se existe algum exame que pode dizer como está a sua imunidade e também como nós podemos aumentar a nossa imunidade. E o Dr. Alex, urologista que trabalha muito também com a medicina preventiva, vai falar quais os fatores que favorecem a infertilidade nos homens. Estamos no ar por você! E hoje eu inicio o programa com o infectologista Dr. José Wilson. Vamos ver se eu acerto aqui, ó. Zanjirola, é isso, né? Bom dia! É melhor levar na brincadeira porque não é um sobrenome muito fácil de falar, né? Todo mundo tem dificuldade. E nós vamos falar sobre a dengue, que é uma coisa que está impressionante, tem aumentado muito, né, Dr. Então, a dengue, sempre a gente soube que ela tem esse comportamento. Alguns anos ela tem poucos casos, mas de tempos em tempos vem essas epidemias mais explosivas, como aconteceu esse ano. Aconteceu em 2016 e em outros anos mais para trás. Tudo depende do clima, então mais calor, menos calor, mais chuva, menos chuva e depende do tipo do vírus que está circulando. Quando muda o tipo do vírus, aumenta o número de casos. Foi o que aconteceu esse ano. E qual é o clima que a dengue mais aparece? É o verão, né? É o nosso verão. Chuva e calor, né? Porque isso aumenta aquelas coleções de água que se formam nos vasos, que se formam nos entulhos que ficam parados, que se formam nas lares, enfim. Aquela água parada com o calor é o território para que o Aedes pouze lá e põe as suas larvas e se reproduza. Então, com a reprodução do Aedes, você vai ter mais mosquito circulando, mais chance de transmitir a doença. Essa estação que a gente está entrando agora, né, esse friozinho, diminui, mas ainda tem casos de dengue, né? Não, os números diminuíram bastante. Depois que o frio entrou, a gente percebeu uma queda muito acentuada no número de casos. Isso aconteceu em todos os outros anos. Então, a entrada do nosso inverno, que costuma ser seco, mais seco do que frio, é suficiente para atrapalhar a reprodução do Aedes. E o Aedes adulto, ele vive pouco tempo, ele vive 30 dias. Então, uma vez que para a reprodução em 30 dias, já não tem mais a Aedes em quantidade suficiente para circular, para manter o ciclo da doença. Bom, explica um pouquinho, então, o que vem a ser a dengue? Já se sabe que ela é transmitida por esse mosquito. Toda pessoa que é picada, desenvolve a doença ou não? Não. Existem várias coisas que podem influenciar você desenvolver ou não a doença. Existem quatro tipos de vírus, um, dois, três e quatro. Se você já teve dengue em qualquer momento da sua vida, por qualquer um desses quatro sorotipos, e foi picado por um Aedes contaminado com o mesmo sorotipo, você não fica doente, você fica imune. Certo. Porém, você fica vulnerável aos outros que você ainda não teve. Então, esse ano, a gente viu muitas pessoas que tiveram dengue em 2016, que foi uma grande epidemia, e voltaram a ter dengue agora, porque em 2016 foi o tipo 1 e agora foi o tipo 2. Isso nós já sabemos por exames de laboratório. Bom, e é verdade que quando a pessoa tem a dengue pela segunda vez, ela é mais grave, pode ser uma dengue hemorrágica? Como é que é isso? Na verdade, isso é uma meia-verdade. De fato, quando você contrai dengue pela segunda vez, aumenta o risco de ser uma forma grave. mas aumenta para 2%. Então, não é um aumento assim... Ah, não é porque a pessoa pegou de novo, vai ficar em pânico então. As pessoas ficam apavoradas quando tiveram dengue, pegam dengue de novo, achando que agora não tem como fugir. Agora, nossa. Na verdade, sim, tivemos casos muito graves, mas dentro dessa proporção que eu estou te falando. A maioria dos casos tem apresentação mais leve, alguns uma apresentação moderada e a minoria vai ter as formas mais graves da doença. E pode acontecer, ao contrário, a pessoa nunca teve dengue e ela tem pela primeira vez e pode ser uma dengue grave? Também pode, mas a chance disso acontecer é 10 vezes menor. É de 0,2%. Nós não sabemos explicar muito bem por causa disso. Talvez a pessoa tenha sido infectada alguma vez e não manifestou a doença, alguma outra coisa interferiu. Mas você pode ter dengue grave nunca tendo tido dengue antes. Quando a gente fala dengue grave, é a dengue hemorrágica? É, foi mudado a terminologia. A Organização Mundial da Saúde, em 2015, numa reunião de especialistas, resolveu mudar de dengue hemorrágica para dengue grave porque as formas graves da dengue podem ser as formas hemorrágicas e algumas outras que não sangram. E que é grave do mesmo jeito. E que é grave do mesmo jeito ou até mais. Às vezes tem inflamação do cérebro, às vezes tem inflamação do coração. E que também pode levar a óbito? É mais grave do que a própria hemorrágica. Então, eles resolveram mudar a terminologia. Ao invés de a gente falar dengue grave, a gente fala agora... Desculpa. Ao invés de falar dengue hemorrágica, a gente fala dengue grave. Mas a gente tem que admitir que a palavra dengue hemorrágica já está incorporada no... Na população toda. Na população. Eles não entendem de outra maneira. De outra forma. Bom, então explica pra gente... Quando é que você acaba tendo uma dengue grave ou hemorrágica? Foi o mosquito que picou? A coisa se agravou? Como é que é isso? Então, esse é o grande problema da dengue. Quando você é infectado, depois de alguns dias, geralmente cinco, sete dias, você pode ou não manifestar a doença. Quando você começa a manifestar a doença, todos, 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 todos que vão manifestar a doença, não vão dar sinais de gravidade no início. Então, todos vão estar com a mesma apresentação. Certo. Ao passar dos dias, geralmente em torno do quarto pro quinto dia, é que pode ocorrer ou não o agravamento. Então, você vê o paciente um dia, ele está em determinado estado. Certo. Você vê ele dois dias depois, um dia depois, doze horas depois e o quadro dele deteriora de uma forma assim, inexplicada. Certo. E não acontece com todos, acontece com a minoria. Então, o que nós temos que fazer quando atendemos um paciente com dengue é manter esse paciente sob vigilância, orientar a família de quais são as manifestações que sugerem o agravamento, nós chamamos de sinais de alerta. Certo. E fazer a reavaliação periódica desse doente durante aquele período de sete dias, que é o período mais vulnerável da doença. Agora, a pergunta. Por que ela pode agravar? Existe um porquê? Existe. Por exemplo, dois pacientes estão na mesma situação da dengue. Um foi leve e o outro agravou. Por quê? Nós não temos como prever quem vai fazer isso, mas a explicação está relacionada à maneira como o nosso sistema imunológico reage ao vírus. Às vezes, reage de uma forma mais eficiente e a doença não se agrava. Às vezes, reage de uma forma muito explosiva. Eu costumo brincar com meus pacientes e eu falo, é como briga de bar. Às vezes, por causa de uma conta de dez reais, destrói o bar inteiro. Não. Então, é mais ou menos isso. Na tentativa de eliminar o vírus, faz uma reação inflamatória tão agressiva que a própria reação acaba agravando o quadro. Isso depende da imunidade da pessoa? Depende um pouco de ter tido dengue antes. Sim. Depende muito da sorte e do azar. Por isso que tem que estar sempre sendo supervisionado. Sendo monitorado. 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 Bom, deixa então um alerta para toda a nossa população dos sintomas, dos sintomas do agravamento da dengue. O que pode ser feito? A gente já sabe, mas nem todo mundo faz para a gente evitar. É, eu acho que é importante falar isso. Então, quando a gente está diante de uma pessoa com suspeita de dengue, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu um protocolo chamado de classificação de risco, onde esse doente é avaliado de acordo com esse protocolo e ele é classificado no seu risco que vai de A, que é o mais simples, mais leve e A a maioria, a D, que é as formas mais graves com maior risco de morte. Essa classificação de risco permite que o médico consiga manejar a pessoa conforme o seu grau de risco, se vai mandar para casa, se vai ficar em observação ou se inclusive vai ser internado para ser tratado. O grande problema é que essa classificação de risco pode mudar de um dia para o outro. Certo. Então, se houver uma piora clínica, a classificação muda e o manejo muda. Traduzindo, quem está com suspeita de dengue não deve se automedicar e não deve se cuidar sozinho em casa sem pedir a ajuda de um serviço médico. É muito importante passar por uma triagem médica para fazer a classificação de risco, o que é penoso numa epidemia. As pessoas que tiveram que enfrentar um pronto-socorro ou uma unidade de saúde nessa epidemia enfrentaram filas enormes, horas e horas para serem atendidos, porque essa é uma característica das epidemias. Desestrutura a rede de atendimento. E aí você tem que criar uma resposta provisória para aumentar a capacidade de atendimento enquanto a epidemia se mantém. Uma coisa que pode e deve ser feita é a hidratação, né? A hidratação é a base. O que muda é se vai ser uma hidratação por via oral, ou se vai ser uma hidratação injetável só no momento, ou se vai ser uma hidratação injetável contínua. E, de novo, isso é decidido baseado na classificação de risco. Bom, muito obrigada pela sua participação, doutor. Prazer. Nós vamos para um breve intervalo, mas não sai daí não porque a gente está apenas começando e eu volto já. Estamos de volta. Daqui a pouquinho nós vamos para o quadro Receita Saudável. Pode pegar papel e peneta para anotar que é uma torta de maçã light feita na frigideira, que é facinho para você, tá? Mas agora nós vamos para o quadro de atividade física com a Fabiola, da Academia Atlética de Presidente Prudente. E ela vai ensinar exercícios que você pode fazer na sua casa utilizando apenas uma bola. Bom dia, Fabiola! Atividade física. Oferecimento. Instituto César Humberto Salvador. Apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão. Total Vida Policlínica. Quem cuida da saúde vive o melhor da vida. E Bruda em Náutica. A vida em seus melhores momentos. Bom dia, Maita. Bom dia você que está em casa. Nós estamos aqui na Atlética Academia para mostrar para você que com uma simples bola de pilates você pode trabalhar o seu corpo inteiro na própria casa. Então nós vamos mostrar alguns exercícios básicos que você pode fazer na sala. Afasta o sofá, coloca a bola, você apoia as pernas na bola e vai fazer flexão de braço. Para quem está começando, dez repetições, oito repetições. E na sequência nós vamos trabalhar posterior de perna. Colchonete no chão, as pernas apoiadas na bola. E você vai erguer o quadril flexionando a perna para trabalhar posterior de coxa. Contraia o abdômen, a cabeça no chão. E você flexiona a perna puxando a bola contra o seu corpo. E você vai estar trabalhando toda a parte posterior da coxa. Bom, agora nós vamos trabalhar com o apoio da parede. Aqui no caso da academia nós vamos apoiar no vidro. Com a bola apoiada na parede, você encosta as costas. Arruma a postura colocando as escápulas para trás. Contraia o abdômen e vai fazer o simples agachamento. Agacha até 90 graus. Trabalhando sempre as coxas. O glúteo tá respirando e corrigindo bem a postura. Esse exercício você tá trabalhando exclusivamente os membros inferiores e glúteo. Com o apoio da bola, não tem perigo de você estar com uma sobrecarga. Apenas o movimento com o peso corporal. Você que não pode flexionar o joelho, porque tem pessoas que tem patologia. Você pode estar fazendo esse exercício com movimento isométrico. Você vai ficar na posição, na postura e contar de 10 a 20 segundos de acordo com a capacidade que você conseguir. Bom, e pra finalizar, nós vamos fazer um abdominal. Onde você apoia os pés na bola, na mesma posição que você fez a flexão de braço. Só que o que você vai fazer? Flexionar o joelho, trazendo a bola pra você. Os braços ficam na posição isométrica, porque você tá trabalhando tanto as costas quanto o peitoral. E o abdômen vai ser trabalhado quando você puxa a bola contra o corpo. Aqui você tá trabalhando o equilíbrio do corpo, a força abdominal e a força dos braços. Então, é um exercício completo que você pode fazer na sala da sua casa, com apenas uma bola de pilates. Então, Maita, o que você achou? Quero ver você experimentando essa aula, hein? Vamos lá! Quero ver! Muito obrigada, gente! Até a próxima! Obrigada, Fabiola! Beijo pra você e pra todos que acompanharam você. E aí, Vitória, bom dia! Tudo bom? Tudo joia? Obrigada pelo convite. Tá linda hoje? Muito obrigada. Tá bom, linda ela tá sempre, né? Estamos combinando. Estamos combinando. Vamos falar então dessa... é uma torta de maçã. Light de frigideira. Ela é tipo uma panquequinha. A gente fala que ela é torta, porque ela vai ao fermento e ela fica mais grossinha. Ótimo pra gente usar agora no inverno, comer no café da tarde, porque ela é termogênica. Ela tem canela. Tem que ter vontade de comer um doce, já pode fazer esse doce saudável. E é rapidinho também. Rapidinho também. Então, vamos passar todos os ingredientes, porque tem bastante coisa, né? Coisa fácil, mas tem bastante coisinhas. Coisa fácil e pipoco, né? Vamos lá. Uma maçã pequena, daquela pequena. Eu descasquei, tirei a casca. Você cortou bem fininho, né? E cortei bem fininho. Duas colheres de sopa de creme de leite light. Um ovo inteiro. Uma colher de sopa de linhaça. A canela, que é termogênico, que agora é uma época que dá pra gente perder peso, o inverno. Sim, né? Uma colher de sopa de farinha de aveia. Aí essa farinha de aveia pode substituir por qualquer outra farinha. Fermento, uma colher de chá de fermento. O óleo de coco é pra untar a frigideira, então é a gosto. E aí é adoçante culinário. Tem que ser o culinário que pode esquentar. E uma canela pra gente polvilhar. Bom, e aí? Pra fazer facinho? Vamos lá? É facinho. Vou colocar todos os ingredientes aqui. Então, creme de leite. Creme de leite é uma delícia. Creme de leite com maçã, com canela. Quer dizer, não tem como não ficar gostoso, né? Dá pra substituir por iogurte também. Também? Também. O ovo inteiro, né? O ovo inteiro. A linhaça. A canela. E a farinha. Farinha de aveia. Agora é só mexer. Agora a gente acrescenta o fermento. Mexe um pouquinho mais. Agora a gente deixa reservadinho aqui. O açúcar depois? O açúcar é depois. Aqui a gente vai untar o óleo de coco. Aí agora a gente coloca a maçã. A maçã vai primeiro. Sempre em fogo baixo, tá gente? A maçã, a gente forra a frigideira com a maçã. Agora, mesmo em fogo baixo, a gente vai colocar, ah, vai polvilhar o adoçante. Ah, e vai ficar bem grandinha essa torta, hein? Vai. Vai dar pra saciar bastante. É uma refeição mesmo. Olha que delícia. Pode polvilhar a canela também mais um pouquinho. Na maçã. Na maçã. E a massinha, né, vai por último. E a massinha vai por último. Olha que bonita. Agora é só colocar a massa. Hum. Agora a gente tampa e deixa mais ou menos por uns sete a dez minutinhos. Em fogo baixo. Em fogo baixo. Sempre em fogo baixo. Pra ela cozinhar mesmo. Certo. Tá? Eu forrei bastante com a fruta porque a massa vai crescer. Bom, então enquanto a gente aguarda esses minutinhos aqui, porque alimentação saudável não é só pros seres humanos, né? Os animais também precisam ter alimentação saudável. Então agora você fica com a dica pet da Matsuda. Bom dia, Maíta. Hoje aparecendo por aqui pra falar um pouco das frutas e dos legumes, alimentos que aparentemente são inofensivos, mas são utilizados aí pra nutrir cães e às vezes até gato. Aquela fruta, aquele legume inofensivo que a gente dá pro nosso pet atrapalha a digestibilidade do trato grasso intestinal. A quantidade de fibra e de açúcares não foi contabilizado junto ao alimento utilizado como um alimento seco pra alimentação do seu pet de estimação. Então com isso o teor de fibra vai mudar a taxa de passagem, a velocidade que o alimento fica dentro do trato intestinal e esse alimento vai perder capacidade de absorção. Então todo o cuidado com a nutrição que a empresa fez, no caso a Matsuda cuidou da matéria-prima, você com uma simples mexerica pode atrapalhar a velocidade do trato intestinal e com isso o animal perder de absorver os nutrientes principais. Uma simples e inocente fruta atrapalha tártaros com excesso de açúcar e digestão dos nutrientes. Viu só? Cuide bem do seu animal. Agora tá prontinho aqui, né? Tá prontinha. O cheiro tá maravilhoso. Olha como cresceu. Hummm. É um cheirinho de doce mesmo. Aí a gente desliga. Bom, agora... Só tirar. Vamos lá. Ui. Hummm. Olha lá, sobrou umas maçãs. Grudou umas maçãzinhas. Olha só o tamanho do meu doce, minha torta. É. Agora a gente pode polvilhar a canela por cima, só pra dar mais um gostinho. Olha só. Imaginar. Imaginar não, né? Real. Uma torta de maçã. Tá cheirosa, né? Saudável. Pra incluir na minha dieta. Pode substituir lanchinho da tarde, lanchinho da manhã. E ainda ajuda a emagrecer, porque tem a canela. É isso que eu vou falar, né? Eu vou matar a vontade de comer o doce. Macia, Vitória. Macia, né? Deu água na boca aqui. Fica muito gostosa. Ó, saindo uma fumacinha ainda. E aí, provada. Ela só não é muito doce, porque a gente usa o adoçante, né? Mas aí fica a critério da pessoa. Não, mas... Se acrescentar um açúcar, por exemplo, açúcar mascavo, vai aumentar as calorias. Também dá pra jogar um pouquinho de mel, né? Dá, dá pra jogar o mel. Mas tudo aumenta as calorias, né? Então... Não, mas ela é muito gostosinha. Muito gostosa. Fácil de fazer. Grande, né? Olha só. Uma delícia. Uma torta mesmo. E saudável. Isso que é importante, né? Exatamente. Muito obrigada. Muito obrigada. Mais uma vez obrigada, tá bom? E a semana que vem você vai trazer um... Fundinho. Fundinho light. Também, né? Bom, nós vamos com um breve intervalo. No próximo bloco, a gente tem o quadro Tirando as Suas Dúvidas. Onde nós vamos falar sobre a nossa imunidade. E o Dr. Alex Saurin fala sobre a infertilidade dos homens. Não sai daí não, porque é rapidinho. Posso continuar? Pode continuar. Estamos de volta. E agora nós vamos pro quadro Tirando as Suas Dúvidas. E se você tem dúvidas, mande um e-mail pra gente. O e-mail tá aí no seu vídeo. mktporvocêrubaterra.com.br Hoje, Dr. Flávio Raimundo fala sobre a nossa imunidade. E o Dr. Alex Saurin sobre a infertilidade dos homens. Tirando as Suas Dúvidas. Tirando as Suas Dúvidas. Oferecimento Visari, Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. E olha só a pergunta. Existe algum exame que pode ser feito pra saber como está a minha imunidade? E como eu posso melhorar a minha imunidade? Dr. Flávio Raimundo, imunologista, responde pra você. Bom dia, Dr. Flávio. Bom dia, Maíta e os telespectadores do Por Você do SBT Interior. Hoje venho falar para vocês sobre imunidade. O diagnóstico da nossa imunidade, ele é feito basicamente em três pilares. A conversa com o paciente, que é a anamnese. O exame físico, onde nós examinamos o paciente na parte imunológica. E também na solicitação de exames laboratoriais que comprovam a questão daquele paciente. Se a imunidade está baixa, normal ou com algum defeito. Nesse momento, nós instituímos o tratamento feito o diagnóstico correto. Existem coisas que no nosso dia a dia podem melhorar sim a nossa imunidade. Uma boa dieta com alimentos saudáveis, prática de exercícios físicos, higiene mental, que é o gerenciamento do estresse. O estresse muito alto fabrica cortisol, abaixa a nossa imunidade. Então, o equilíbrio é a resposta para uma boa imunidade. Até a próxima. Espero vocês. Obrigada pela participação, Dr. Flávio. E agora, o Dr. Alex Aurim, urologista, fala quais os fatores que favorecem a infertilidade nos homens. Bom dia, Dr. Alex. Bom dia, Maíta. Quarenta por cento das causas de infertilidade é o homem que é responsável. O principal fator que leva à infertilidade masculina é a varicocele. A varicocele são varizes que se formam no cordão que desce para o testículo e promove um aquecimento na região do testículo. Isso faz com que prejudique a produção e a qualidade dos espermatozoides. Tirando a varicocele, existem algumas outras causas que levam o homem a ter infertilidade. Por exemplo, uma orquite que é uma inflamação no testículo. Infecções por clamídia e ureaplasma que podem causar obstrução do canal que conduz o espermatozoide. alterações hormonais ou alterações congênitas. O homem já nasce com uma obstrução do ducto ou do canal que conduz o espermatozoide. Existem algumas causas relacionadas ao trabalho. Por exemplo, homens que trabalham em locais que pode ocorrer um aquecimento do testículo. Como, por exemplo, homens que trabalham em siderúrgicas. Homens que trabalham como pizzaiolo, chapeiro, padeiro. Todas essas situações promovem um aumento na temperatura testicular e isso prejudica a produção de espermatozoide. E um caso muito comum que nós temos observado ultimamente é o uso de notebook no colo por longo período. O aquecimento do notebook também pode provocar casos de infertilidade. Obrigada, doutor Alex. Infelizmente chegamos ao final de mais um programa. Sábado que vem tem muito mais e eu espero por você aqui na tela do SBT. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.